E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Eu me chamo Vitor e eu resolvi estar gravando esse vídeo aqui para estar contando o meu depoimento sobre o curso Robô de Comissões BlackBot. Eu comprei ele, testei e vou contar aqui a minha experiência com o curso, dizer se eu estou tendo resultados ou não. E também eu vou passar um alerta muito importante para vocês aí tomarem cuidado com golpes, tá? E não ficar com aquela sensação horrível, né? Que é de jogar o seu dinheiro fora. Então, por favor, eu só te peço uma coisa, que você fique comigo nesse vídeo até o final, beleza? Bom pessoal, então, antes eu vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês, tá? Bom pessoal, eu antes trabalhava de CLT, tá? E a empresa onde eu trabalhava sofreu um corte no começo do mês passado, por causa de algumas dívidas que o meu ex-patrão tinha feito. E adivinha, pessoal? Infelizmente, o meu nome estava na lista, tá? E todos nós sabemos como é difícil sustentar uma família sozinho, porque aqui em casa, pessoal, quem cuida das despesas da casa e tudo mais é somente eu e minha mãe, tá? E como ela não estava dando conta de tudo sozinha, estava começando a ficar doente já, de trabalhar, de tanto trabalhar, eu tive que me virar, começar a procurar um emprego para mim o mais rápido possível. Só que, pessoal, nenhuma empresa estava querendo me contratar naquele momento. Então, pessoal, eu realmente precisava de algum tipo de renda o mais rápido possível. Foi aí que um dia apareceu um anúncio para mim, no meu Instagram, de uma pessoa ganhando muito dinheiro com vendas online e recebendo várias comissões todos os dias. E isso me chamou muita atenção, né? E eu já fui logo clicando no anúncio para saber do que se tratava e tudo mais. A primeira coisa que me chamou atenção quando eu entrei no site oficial do curso foi que eu tinha uma garantia de 7 dias. Ou seja, caso eu não gostasse do curso ou não tivesse resultados até 7 dias, eu estava tranquilo. Eu podia pedir o reembolso do meu dinheiro que eles devolviam. Outra coisa foi que eu vi também que tinha vários depoimentos de pessoas reais tendo bastante resultados com o curso já. Então, eu decidi dar uma chance para o curso. Fui, peguei e comprei com o meu cartão de crédito. Já recebi na hora do meu e-mail o acesso, tá? Ah, lembra daquele alerta que eu falei no começo do vídeo? Então, pessoal, o que acontece? Você deve tomar muito cuidado aonde você compra esse curso. Ah, por quê? Porque, pessoal, devido ao grande sucesso que ele está fazendo, tem muita gente aplicando golpes aqui na internet, tá? Vendendo um curso falso e que não chega o acesso para você. Para ajudar vocês aí, eu vou deixar o link do site oficial, que foi aonde eu comprei, onde você tem a garantia, tudo certinho. aqui abaixo, na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário, beleza? Assim, você pode olhar com um pouquinho mais de calma depois e decidir se ele é para você ou não, beleza? Bom, gente, depois de comprar o curso para mim, eu comecei a fazer as aulas tudo certinho, tá? Onde você aprende a se cadastrar nas plataformas, pegar os seus links de afiliado e começar a vender. Em apenas alguns dias, pessoal, eu já estava aplicando tudo o que eu tinha aprendido e os meus resultados foram incríveis. Hoje, eu consigo fazer vendas todos os dias, 100% no automático, em diversas plataformas, seja com tráfego pago, tráfego orgânico. Todos os dias, eu recebo notificações de vendas no meu celular. Eu vou até deixar aqui, ó, alguns prints aqui no vídeo, das minhas comissões que eu recebi, tá? Em apenas três dias, pessoal, eu já tinha recuperado o valor que eu tinha investido para comprar o curso e hoje eu consigo ganhar, pessoal, fazer mais aí de mil reais todos os dias, apenas seguindo as estratégias que são passadas no curso. Bom, gente, então esse foi meu depoimento, tá? Eu estou muito contente de ter comprado esse curso para mim. Se eu estou conseguindo ter resultados, gente, pode ter certeza, qualquer um consegue, tá? Então é isso, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais!